Olá, galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês. Eu sou o Rio Gley Fagundes e hoje é 13 de novembro de 2019. Link na descrição do vídeo do canal Delícias da Angélica, dá um pulo do leão. Curte o nosso canal? Gosta do nosso canal? Quer contribuir? Na descrição do vídeo, conta bancária, qualquer valor, fica à vontade. Se tu quiser, é só assistir o vídeo, afinal tá valendo. Gente, prisão em segunda instância no Congresso parece que vai andar. Tá, depois da pressão em cima de Alcolumbre, ele resolveu o cedeiro. Vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, sininho das notificações. Parece que nem tudo está perdido, olha só. Vamos lá, cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, sininho das notificações. Ajuda a gente aí daquela força que a gente precisa aqui, ó. Aqui. Davi Alcolumbre vai pautar prisão em segunda instância. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se comprometeu a pautar a discursão em plenário de propostas que permitam a prisão de réus após a condenação em segunda instância. O compromisso foi feito com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJ, Simone Tebet, ela que já havia criado uma estratégia para trazer isso para o plenário sem que houvesse aí um certo em desdém do Alcolumbre. Parece que deu certo. Na tarde de terça, 12, ontem, no caso. Acabamos de ter o compromisso do presidente Alcolumbre de que, uma vez aprovado qualquer projeto relacionado à possibilidade de prisão após condenação em segunda instância na CCJ, ele levará para o plenário do Senado para a discursão e votação, disse Tebet. A fala da presidente da CCJ muda o cenário apresentado horas antes pelo próprio Alcolumbre. Ao chegar no Congresso pela manhã, ele sugeriu que a questão só poderia ser abordada através de uma Assembleia Nacional Constituinte. A gente podia fazer uma nova Constituinte. Aí todo mundo renunciava aos mandatos e a gente fazia logo com uma nova Constituinte. Eu estou disposto a fazer, se for para o bem do Brasil, disse em tom irônico. Bom, ele fez essa ironia. Muita gente no Brasil gostou da ideia e eu acho que é por isso que ele voltou atrás, gente. Porque, na verdade, é o seguinte. Vocês acham que esses caras iam abrir mão do mandato por causa de uma Constituinte? Né, principalmente ele e mais outros aí que saem do mandato, vão para a primeira instância e o pau canta, né? Então, é óbvio que ele vai voltar atrás. Horas depois, no entanto, o cenário... Cadê? Cadê? Ah, tá. Aqui. Horas depois. Aqui. Aqui. Além de dar sinal verde para o trâmite da matéria no Senado, ele estaria disposto a ajudar na construção do texto possível para aprovação no plenário da Casa. Tebet explicou que os projetos que tramitam no Senado não sugerem alteração do artigo 5º da Constituição, que por ser cláusula pétrea, não pode ser alterado nem por emenda constitucional. Todo artigo na Constituição, que é cláusula pétrea, ele não é passivo de alteração, por forma alguma. Não pode, né? E no caso, o artigo 5º, ele é assim, porém, o negócio da prisão em segunda instância não altera ele. Com isso, os trabalhos sobre o tema na CCJ começam na próxima semana, na quarta-feira, 20. Tebet receberá projetos de lei, PL, que alteram o artigo 283 do Código de Processo Penal, CPP, 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 eita, nomezinho. Bom, continuando. É CPP o nome aqui. O artigo diz que ninguém poderá ser preso, salvo em flagrante delito, em decorrência de sentença condenatória. Transitada, em julgada ou em virtude de pedido de prisão temporária ou preventiva. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, do Senado, também tem em mãos uma proposta de emenda à Constituição, PEC, de autoria do senador Oriovisco Guimarães. Podemos. Essa PEC está sendo relatada por Selma Ruda. Podemos. E seu relatório pode ser lido já na semana que vem. A PEC propõe uma inclusão no artigo 93 da Constituição para autorizar a possibilidade de execução provisória da pena pós-condenação por órgão colegiado. No caso, quando, que nem o TRF4, né, que são três ministros, são três ministros ali, né. Então, é um colegiado. Alterar o CPP na avaliação de tempo seria o caminho mais fácil para aprovar a medida, pois depende de um coro bem menor de aprovação que uma PEC. Essa última precisa passar por dois turnos de votação em cada casa e alcançar, no mínimo, 308 votos de deputados e 49 senadores. Os apoiadores das propostas deverão trabalhar até o dia 20 para buscar o maior número de adesão. Possível a aprovação da matéria. Isso pode acelerar seu trâmite e a aprovação na CCJ e levar o assunto ao plenário da casa com mais celeridade. Há uma resistência a essa proposta e temos que superar essa resistência. Creio que a matéria, se aprovada aqui, será vitoriosa. Se o Senado quiser, aprovamos ainda no mês de novembro, nesse nosso, disse o líder do Podemos, Álvaro Dias, PR. Para Marcos Rogério Den, o Congresso Nacional tem que enfrentar o tema Foram quatro decisões sobre o assunto do Supremo Tribunal Federal em muito pouco tempo e que causaram muita insegurança jurídica. O presidente Davi Alcolumbre sinalizou o compromisso de levar o assunto ao plenário. E aqui, deixa eu pulo isso aqui, pulo isso aqui, pulo isso aqui, pulo isso aqui. E aí acabou a matéria. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem mais não, tá bom, acabou. Bom, tá aqui, gente. A matéria pode voltar aí, né? Parece que estão pressionando para ela andar rápido. Davi Alcolumbre ontem fez uma piadinha, brincou, tirou uma onda, achou que o Brasil... achou que o povo é meio trouxa, né? Mas, enfim, parece que a estratégia da Simone Teppet deu certo, né? Parece que algumas pressões do povo em alguns pontos também estão dando certo. Estão tendo manifestações em alguns lugares do Brasil e acho que isso tudo está influenciando. Gente, eu falo para vocês o tempo todo. Parece, muitas vezes, que as nossas ações de sair na rua parecem que não têm efeito. Na verdade, elas têm efeito. É que eles querem que a gente tenha essa impressão para que a gente desista. Muitas vezes eles vão lá e falam que não têm medo do povo, que a opinião do popular não vai se meter ali, aquela... Mas eles falam aquilo que é para ver a reação do povo, para ver se o povo vai frear ou se o povo vai continuar. Então, dia 17 agora, se não me falha a memória, tem uma manifestação popular, né? Para... em Brasília. O povo precisa se juntar, nós precisamos nos juntar para correr atrás disso. Porque se a gente abrir... Ó, vocês viram. Ó, esses dias atrás aí, meia dúzia de pelego fizeram uma manifestação, atrapalharam os trânsitos, o trânsito por aí. Ontem, acho que foi ontem, meu Deus. Ou foi segunda, não estou lembrado agora. Eu trouxe a matéria agora há pouco. Meia dúzia de sindicalistas foram lá perturbar em algum lugar, em São Paulo. Você vê, eles mesmo com quase ninguém, eles vão. Eles estão lá. A gente precisa... E a gente é a maioria. Nós precisamos fazer a mesma pressão em cima do STF, em cima... Por que o STF fez essa porcaria com a prisão em segunda instância? Porque o povo foi com tudo, mas no meio do caminho... Murchou. Eu falei para vocês que eles iam empurrar com a barriga, e eles empurraram, iam vencer no cansaço, e venceu o povo no cansaço. Agora nós temos a oportunidade, novamente, de termos a prisão em segunda instância restabelecida. E o mais importante é que agora ela entra como uma PEC, uma emenda à Constituição. Ou seja, ela passa a fazer parte da Constituição. Já deixa de ser essa questão de... Que nem o STF está julgando. Vai, vai, tira, põe, põe, tira. Não. Ela deixa de ser uma interpretação para fazer parte da lei. E é isso que a gente precisa que aconteça. Para o Brasil e para a frente. A gente não pode ver criminosos sendo soltos no país como se nada tivesse acontecido, né? Então, Alcolumbre fez aquela piadinha, aquela brincadeira com a questão da Constituinte. É óbvio que ele não abriria a mão do mandato. Ninguém é bobo. O cara sabe que se ele perder hoje o mandato do senador, se ele abrir mão ao mandato do senador dele, os processos dele saem das mãos do STF, que é aonde... Aonde ele está protegido. Porque você tem ali impeachment e lavatoga no Senado. Que dependem dele de dar a canetada esse negócio andar. E você tem lá no STF os processos vinculados ao Alcolumbre. Que é onde os ministros podem dar a canetada e cana para ele e perda de mandato. Então, é óbvio que vai ficar aquela contrabalanceada, né? Eu ajudo vocês, vocês me ajudem e tal. Mas essa daqui, acho que ele vai ter que ceder, porque é uma pressão que não dá para ele segurar. Você tem aí 43, que é a maioria, 43 senadores correndo atrás. Eu, para ser sincero, achei até um número expressivo. Eu imaginava que nós teríamos aí no máximo 25 senadores, 20, estourando para dizer assim, nossa, foi muito... Meu pai, até 30. Para dizer que foi um milagre. Mas eu acho que o milagre foi o maior do que eu pensava. Porque são 43 senadores, de um total de 81, que estão correndo atrás dessa... De colocar... Perdão, gente. De restabelecer a prisão em segunda instância. Então, se a gente tem 43 correndo atrás disso, acho que é um bom número. Isso traz uma certa segurança para nós novamente, né? Fica meio difícil do Alcolumbo tentar. Ele tentou, né? Tipo, dar uma de João Sem Braço. Falando, não, mas temos outras propostas aqui importantes. Eu não posso dar prioridade a uma ou a outra. Aquela coisa é tal, tal e coisa. Bom, né? E aí a gente lembrou dos impeachment da Lovatoga que ele empurrou para lá e esqueceu de vez, né? Mas eu acho que com essa pressão toda da Tebet e outros e outros, eu acho que ele pisou no freio e falou, rapaz, o negócio aqui é melhor eu atender, porque o negócio está feio para o meu lado. Porque ele já vai, sem contar que os senadores, né? Por serem maioria, 43, ameaçaram a obstrução, né? Das sessões. Em outras palavras, não votar nada, não fazer nada, levar uma redezinha, um panozinho com piquenique, sentar lá todo mundo, ficar comendo, conversando, jogando papo fora, no WhatsApp, no Instagram, né? Outros dormindo, ninguém faz porcaria nenhuma. Quem já não faz, né? É porcaria nenhuma. E aí a obstrução, nada se anda, nada se vai, para-se tudo. Aí ele sabendo que esse negócio não é muito bom para ele, porque numa situação dessa, né? Se o Senado fizesse uma obstrução nesse sentido, tipo, não vamos votar nada, não vai passar nada, enquanto ele não colocar a prisão em segunda instância em pauta, o que que ia acontecer? Ninguém ia culpar os senadores, todo mundo ia pressionar o Alcolumbre, porque a culpa é dele. Todo mundo quer a mesma coisa. O Brasil quer a segunda instância de volta. A prisão em segunda instância de volta. Senadores estão brigando para isso. E aí, de repente, o cara dá para trás? E aí, lógico, com a consequência em cima dele. Então, é óbvio que ele acabou cedendo, né? E agora vamos aguardar. O projeto vai ser encaminhado, vai ser preparado, depois vai para a pauta. Uma vez discutido, vai para a votação. Se for uma PEC, vai para duas votações no plenário, depois desce para a Câmara. Aí é onde vai começar o nosso outro embate, né? Mas vamos tocar o barco para frente e ver o que acontece. O próprio Maia já deu declarações que não está afim de comprar briga com o STF, não, né? Enfim, mas vamos lá. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Fui, gente.